Rumor aponta que Microsoft estaria preparando proposta para aquisição da Valve e Steam por 16 bilhões de dólares. Quando eu ouvi isso, eu fiquei, ah não, a minha Valvezinha, que fez o Proton para a gente rodar software de... Não fizeram o Proton, né, eles adaptaram o INE para virar o Proton, para a gente poder rodar joguinho de Windows no Linux. A minha Valvezinha, a Microsoft quer se meter nisso? Mas vamos ler, ó. O valor seria o dobro da avaliação de mercado da Valve, que é uma empresa privada. A Microsoft está interessada em fortalecer... Que é uma empresa privada, não, a Valve é estatal, né. A Microsoft está interessada em fortalecer a sua posição no mercado de jogos para PC, com o portal de venda de jogos Steam e o dispositivo portátil Steam Deck. A Valvezinha também é estúdio por trás das franquias famosas como Half-Life. Já ouviram falar de Half-Life, Chate? Acho que vocês não ouviram falar. E Counter-Strike. As informações são do site Guru3D. Daí, na realidade, me parece que a fonte maior dessa notícia aqui foi esse tweet, esse cheat, né, do Dior CS, que obviamente ele é o mais curto e ele tem verificado. Então, isso aqui é uma fonte bueníssima, né. Com aproximadamente 800 bilhões, eu não sei o que é, CCE, Microsoft, eu acho que é o valor da empresa da Microsoft, é isso? Microsoft está se preparando para oferecer 16 bilhões para a Valve. Sem ações, tudo grana. Eles vão fazer que nem o Bolsonaro, tá ligado? Levar um caminhão cheio de grana para comprar a Microsoft. Daí tem aqui o Gaben e tal. E daí, por que eu tirei essa foto desse tweet? Porque eu acho muito engraçado que daí, para isso, o Twitter vem aqui, ó, contexto adicionado, né. Não tem a confirmação oficial dessa informação, artigos jornalísticos, só um documento vazado há muitos anos atrás mostrando que a Microsoft tem o interesse em possivelmente comprar a Valve. Daí, chega o checador de fato do Twitter, tá ligado? Confiração de extrema-direita, antivacina, essas coisas, tudo assim, eles, ah, é uma notícia fake sobre o mundo dos joguinhos? Aí chegou, chegou o checador de fato e disseram, não, 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 é mentira. Então, assim, sobre essa notícia, no geral, por tudo que eu dei malida, é fake isso, nem está se considerando. 16 bilhões provavelmente seria muito pouco. Quem sou eu? Não sou analista de mercado, das coisas para dizer, não sei, mas 16 bilhões aparentemente seria muito pouco. A Valve tem todo, está fazendo a coisa dela com a Steam e está sendo muito bem sucedida, tem dado muito certo. Eles são um competidor mais ou menos direto com a Microsoft, é estranho, né, porque no PC o Steam beneficia muito a Microsoft, mas ao mesmo tempo a Valve quer entrar no mercado de jogos. Então, assim, isso aqui parece estranho. A Microsoft, quando comprou a Activision, foi por muito mais grana. Eu acho que, quanto é que foi, chat? Foi, tipo, 30 bilhões, 60 bilhões e tal. No caso, isso aqui parece mentirada, parece fake. Então, só trouxe aqui para a gente repercutir isso, porque a gente tem que trazer um pouco as notícias para mostrar aqui o Twitter funcionando, realmente, né, o melhor lugar da internet, onde as grandes mentes se unem para fazer o que é mais importante. Daí, sim, eles estão fazendo a checagem de fato, sou obrigado aí. A Microsoft já tentou comprar a Nintendo, não li essa notícia, mas quanto é que vocês acham que valeria para comprar a Nintendo? Pô, vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar a Nintendo, gente. Mas então vamos para a próxima. Essa aqui é bem simples também. Projetos abertos banindo o código gerado por IA. E daí eu só trouxe um exemplo aqui disso. Um exemplo do NetBSD, que eles colocaram um novo guia para contribuições no projeto, que diz assim, ó, código generado por modelos de linguagem ou tecnologia similar, como o GitHub, Microsoft Copilot, ChatGPT do OpenAI, Facebook, Meta, Llama, vai ser presumido como código sujo, né, código, sei lá, contaminado, e não pode ser comitado no projeto sem aprovação prévia, tá? Então, a preocupação que esses projetos têm, a princípio, me parece que é, como o código do Copilot é treinado naquela área cinza, de, ah, todo o código do GitHub, que tem várias licenças, a Microsoft vai dizer a mesma coisa que eu já disse que eles usam. Ah, na realidade, o modelo não é os dados, o código que ele gera é inteiramente novo, seria a mesma coisa que o Lucas aqui, ler todo o GitHub, e daí tu perguntar para ele fazer um código, ele vai fazer. Mas, o fato é que a regurgitação, que é um termo que o pessoal usa, que é basicamente sair uma coisa exatamente igual ao que estava nos dados, acontece. E daí é uma área cinza absurda, e aí, na realidade, assim, se as empresas de IA não vão se ferrar, por terem roubado todos esses códigos e terem feito um produto, porque parece que não, no máximo eles vão ter que pagar uma multa, ou fazer um trato, alguma coisa assim, quem pode se ferrar, talvez seja quem usa o código regurgitado pela IA, que vai sair exatamente igual ao de um outro projeto, e daí vai ser processado. Ou se, sei lá, de repente, eu acho que eles têm medo que a Microsoft diga eventualmente, não, tudo que é gerado pelo Copilot tem propriedade intelectual nossa, retroativamente, sei lá, e daí vocês vão dizer, mas eles não podem fazer isso e tal, a gente está na democracia burguesa. Se eles conseguirem um advogado suficiente, eles podem inventar o que eles quiserem. A lei está aí para servir eles. Então, meio que está certo isso. Só que, assim, como eles fariam isso de verdade, realmente impedir que o código que foi gerado por IA não acabe caindo dentro dos projetos, aí eu não sei. Aí eu acho que é um pouco mais difícil, tá ligado? Mas eu acho que é isso. Mas então, rapidinho sobre isso, eu acho que é bastante interessante essa questão do código de IA nos projetos open source, porque, a princípio, o que é gerado por IA não tem direito autoral, tá? Porque o direito autoral, ele só se aplica quando tu tem uma pessoa gerando a coisa que vai receber direito autoral. E como é uma coisa que é gerada a partir do modelo de linguagem que não é uma pessoa, o direito autoral disso ainda é uma área cinza. Mas eu tenho certeza que algum advogado vai inventar, não, mas quem digitou o prompt é dono, ou a empresa que é dona da coisa, é dona de diretorais, vão inventar alguma coisa. E é esperto dos projetos serem muito cuidadosos em como eles vão estar usando esse tipo de coisa. Essa parte dos direitos autorais não estão atrelados às empresas, é uma discussão em aberta ainda, eu acho. Inclusive, a gente trouxe dois vídeos sobre isso. A gente trouxe... É um vídeo que é tipo assim, Hollywood Irá Lutar Contra Asiás, esse é o nome do vídeo, alguma coisa assim, que a gente está falando sobre modelos de imagens que estavam gerando frames quase perfeitos de filmes. E também a gente está falando sobre dublagem, Cunha. Isso... Tem uma discussão um pouco maior sobre isso lá. Mas como eles fazem para identificar que o código foi gerado para ele é limitado, tirando esses casos onde é idêntico? Então, universo programado, eu acho que não tem como. E daí por isso que eu tenho medo de que a gente vai ter que envolver advogados. Vai ter que envolver advogados. Vai ser parecido com os casos, por exemplo, lembra quando a Oracle processou o Google pela API do Android? Que era basicamente a definição da API do Android de Java que era igual. Esse tipo de coisa. Ou quando o Ed Sheeran foi processado por causa do ritmo e da progressão de acordes da música lá. Esse tipo de coisas que são estúpidas e que não deveriam acontecer, elas acontecem quando a gente envolve os advogados, sabe? Desculpa aí, meus amigos advogados, mas vocês sabem exatamente qual tipo de advogado eu estou falando aqui. Inclusive, não tem uma passagem do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma coisa do tipo, quando a gente entrou por aqui, a gente se deparou com o tipo de criatura mais desprezível e assustador de todo o universo, advogados. Achem essa frase aí, mas eu adoro o Guia do Mochileiro das Galáxias. Estava assistindo ao vídeo do Humberto Matos e o algoritmo me indicou essa live, tá certo? Tá certíssimo! Inclusive, hoje nós vamos reagir um pedacinho do Humberto. Mas vamos para a próxima. Isso aqui só é engraçado. Vejamos se vocês conseguem notar o que tem de errado com isso. Adentrem, apreciadores de arte, pelas pinceladas étnicas de Aline de Melo, uma artista cuja sensibilidade transcende como telas, explorando a metamorfose da alma. Sua odisseia artística nos conduz por eras, incluindo emoções e recriando uma vida com a inspiração de Van Gogh. Em Metamorfose da Alma, Van Gogh e Renascimento da Vida, desvendamos não apenas a perícia artística, mas uma conexão entre a vida tumultuada de Van Gogh e a jornada íntima de Aline. Esta exposição não é uma simples amostra do mundo das artes, mas uma narrativa que ocupa um lugar mais profundo e com propósito. Artista autodidata com o dom de levar beleza às almas, Aline de Melo teve sua obra de arte sacra reconhecida pelo Museu Estadual, e a Secretaria da Cultura certificou seu trabalho excepcional. Esse reconhecimento é um testemunho do impacto significativo que suas criações têm na base artística. Aline, com sua sensibilidade única, enfrentou desafios pessoais, vivenciando de perto as ditaduras de um diagnóstico familiar com esquizofrenia, a mesma doença que Vincent Van Gogh teve. Essa experiência trouxe à tona uma empatia profunda, refletida em suas obras que exploram as complexidades da condição humana. Uma atriz... Tá, eu não consigo tancar mais. Mas então, assim, ó, basicamente, vocês mataram a pau aqui já. Tem aqui os vídeos do pessoal chapiscando, porque... O que aconteceu, tá? Essa pessoa fez artes de IA, né? Usou essas coisas de geração de IA pra criar toda uma exposição artística. O que, a princípio, é paia, é cringe, mas não é horrível, assim, as pessoas podem tentar fazer isso. Só que, claro, daí tem essa foto aqui que aparentemente indica que ela teria pintado esses quadros. E, gente, tem... Tipo... Tem... Tem dedo de seis dedos, tem mão estranha, tem vários exemplos. O pessoal já fez toda... Toda análise forense disso e, tipo... Não, né? Ela criou IA. Mas o que isso me chama atenção é que, assim, ó... O risco que a gente tem pra cultura ou a... O cringe que a gente tem pra cultura que são também esses modelos de IA. Ah, é, tirando que a voz é de IA, também o roteiro é de IA. Vocês mataram tudo. É que, assim, o rico, ele não tá feliz só em ser dono dos meios de produção. Digam, o burguês, né? Não vamos dizer rico, mas o burguês, ele não quer ser só dono dos meios de produção. Ele não quer ser só dono do trabalhador. Ele quer ser dono de tudo que faz a gente ser humano e ele quer poder dizer assim, não, se a minha filha ela decidir que amanhã ela quer ser uma artista renomada que tem uma exposição num shopping, que eu acho que era isso que é, a gente aluga uns mid-journey lá pra ela gerar as artes, a gente aluga o espaço pra ela colocar, tira a foto dela, imprime na galeria as coisas pra fingir que ela pintou, tira a foto dela aparecendo pintando e ela vai ser uma artista. A gente pode comprar isso, o dinheiro pode comprar tudo, sabe? Então isso foi o que mais me chamou a atenção nessa história. Isso me deixou muito decepcionado com a humanidade, mas que bom que as pessoas tão chapiscando isso, tão dizendo que é cringe, que é paia, porque é muito paia. Porque, gente, tem um vídeo muito bom do canal aqui pra recomendar pra vocês, que é a entrevista que eu tenho com o Afrohaga. O Mano Afrohaga é muito foda. Um cara que, assim, ele tem um canal sobre hip-hop, em que ele ensina as pessoas, é a escola do flow, o nome. Ele ensina as pessoas a fazerem suas próprias rimas, a fazerem beats, ele é produtor, ele tem a escola dele e ele é um cara que tem uma visão absurda do que é a arte em todos os níveis. E eu trouxe ele pra conversar aqui no canal pra gente falar sobre IA, pra gente falar sobre o que é ser um artista na época da IA, principalmente falando da música. E não é isso aqui. Mas não é porque essa arte aqui é feia. Porque, assim, algumas dessas pinturas são lindas. Não é porque isso não tenha significado. Talvez até tenha um significado pra ela. Mas a arte é mais do que isso. A arte é a conexão do que é ser humano. A arte é um comentário social sobre o nosso momento. E aceitando essa definição, a gente poderia até pegar artes geradas por IA, coisas assim, e dizer que elas são artísticas, que elas têm um valor e tal. Mas isso aqui é um insulto. Isso aqui é horrível, sabe? E eu não quero... Por favor, não façam hate contra essa pessoa específica. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei se ela é uma boa pessoa. Eu não quero que ninguém, tipo, fique, sabe, xingue ela ou procure pra ver quem é ela. Não façam isso, por favor. É só... Eu quero fazer um comentário aqui específico sobre isso. Que é esse movimento que o capitalismo quer fazer de tirar o significado das coisas, de tirar o que é ser um artista, de tirar o que nos faz humanos nessas expressões artísticas. E dizer assim, não, se o rico quiser comprar a sua expressão artística e agora ele não precisa nem, sei lá, roubar a arte de ninguém. Ele não precisa nem pagar alguém. Ele pode só ir no Mid Journey e fingir que ele é um artista. Isso que me fez... E me chamou a atenção aqui, tá? Aqui, ó. Ah, Vogog. Quantos dedos tem aqui, chat? Ele tá com o celular, é isso? Ele dentro da cadeira. Ah, não, cara. Que horror. Eu não aguento mais esse mundo de... Ah. Então, enfim, eu só queria trazer isso aqui pra gente... pra gente falar mal de Iá, porque isso vai bem na internet. Mas tem um comentário legal aqui, assim, pô. Pessoal, se tudo é uma mercadoria, se tudo pode ser comprado e vendido, realmente a vida perde a graça, a arte perde a graça. Porque a arte não foi feita pra ser um negócio que a pessoa pode, tipo, comprar e dizer que é um artista. Tipo, tinha uma história pessoal dela ali, tinha uma coisa, mas, tipo, se ela tinha isso, talvez faria até sentido ela dizer, eu fiz isso com Iá. Provavelmente as pessoas ainda vão odiar, porque tem um ódio muito irracional, contra Iá e tal, mas mostrar que você tá pintando e fazer uma narração com Iá, isso é paia. Isso é paia. Infelizmente, a gente tá precisando viver num mundo em que a gente precisa chamar atenção pra quão paia é isso. Sabe? Já viste o manifesto dela? Chama Neo-Expressionismo Digital Cognitivo. Eu não esperava menos. Geral achou paia. É aquele meme do Peaky Blinders, né? Men, apaga. Geral achou paia. Então, Lara, exatamente. A única pessoa, na minha opinião, que pode criar um movimento artístico é a Hunter Hendrix. Como é que é o nome? Não lembro o nome completo dela, mas a... a mina da banda Liturgy. Aquele manifesto do post-black metal e as músicas lá, aquilo ali, pra mim, sim. Cria um movimento artístico, você merece. Todas as outras pessoas que têm a vontade de criar um manifesto, pensa duas vezes, assim, sabe? Pensa duas vezes. O seu manifesto artístico, o mundo precisa disso? Só de raiva vou desenhar a M-Preg do Elon Musk. Não, por favor, a humanidade não está pronta pra isso. Queria dizer uma discussão muito boa no chat aqui, que a Duda estava falando, que, assim, na realidade, várias obras de arte famosas foram encomendadas, tá? E tem... Tu precisa do financiamento, digamos, e às vezes o financiamento vai ser transformar a tua arte em mercadoria. E eu acho que, por isso que eu recomendo o vídeo que estava eu e o Afroraga discutindo sobre isso, porque isso é total verdade. Eu acho que o grande problema do capitalismo com relação à arte é que, assim, no capitalismo nós nunca teremos uma garrafa, aqui, ó, garrafa de plástico que não tenha como ser aberta, por exemplo, que ela é fechada. Por quê? Porque a garrafa de plástico, ela existe pra ser um um container pra líquido e pra gente poder vender esse container e a gente poder tomar esse líquido, tá? Então, não faria sentido ter uma garrafa de água que não seja uma mercadoria e tudo que existe no capitalismo só existe na realidade enquanto vai ser mercadoria. Quando uma coisa ela existe fora dessa lógica, ela tá meio que indo contra a lógica do capitalismo e não quer dizer que isso não exista. Existem várias, várias, várias coisas que não existem pra ser mercadoria e pra ser lucro, tá? Só que, tendencialmente o capitalismo quer que existam mais coisas que vão ser mercadorias e que vão gerar lucro, ou seja, que vão fazer todo esse processo desde a produção até a venda e tendencialmente vai querer que não existam essas outras coisas, que a gente não perca tempo fazendo essas outras coisas. Então, o campo artístico ele tá nesse nesse lugar onde o capitalismo tá constantemente, né, digamos, o capital ele tá constantemente tentando transformar isso numa mercadoria e ganhar lucro com isso. Então, mesmo quando o movimento artístico ele vem como sendo uma coisa inovadora, a gente falou tudo isso nesse vídeo aqui, eu vou linkar depois no YouTube, mesmo quando ele é uma coisa inovadora, mesmo quando ele revoluciona, eventualmente o mercado percebe isso e daí vai levar alguns artistas e vai começar a ganhar muita grana com isso. E, tipo, é normal isso aí dentro do capitalismo. Mas, digamos, a arte, a expressão artística, a expressão humana mesmo que tá tentando comunicar algo, que tá tentando capturar o momento e que tá tentando expressar algo, ela tá sempre nesse, nesse, nessa corda bamba de, tipo, ela precisa ser algum tipo de mercadoria ou ela precisa pelo menos tentar fazer isso pra que ela possa ser reproduzida. Existe arte que é mercadoria e é boa, existe arte que é boa e não é mercadoria, entende? Então tem tudo isso. Essa é a discussão interessante, então não sei se eu me expressei muito bem aqui, mas tem todo um vídeo que eu acho que ficou muito legal com outro cara que manja muito mais. Ele tem uma experiência prática em ser, eu também, né, eu sou músico e tal, mas o meu emprego de verdade é TI, porque músico não tem me dado muita grana. Arte é também mercadoria, mas não só mercadoria, gostei, Andrei, eu acho que era isso que eu tava tentando dizer, às vezes o chat se expressou bem, sim, vou procurar o outro vídeo quando acabar esse, muito bom.